Brota com o bagulho tá suave, brota com o bagulho tá suave Hoje, 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 hoje tu vai dar pra tropa toda, sua puta Se é vela, tá? Não tenha dó do seu som, pode dar até o último centavo de volume, caê Se queimar amanhã põe outro, porra DJ Eduardo, o grave é no máximo, porra, ei Fala que cola com nós, mas o band não reconhece Ah, lembrei a Andressa do Poquete Ah, lembrei a Maria do Poquete Fala que cola com nós, mas o DJ Eduardo não reconhece Ah, lembrei a Andressa do Poquete Ah, lembrei a Maria do Poquete Ah, lembrei a Andressa do Poquete Ah, lembrei a Maria do Poquete Pode vir piranha que hoje a bancada forte Pode, pode vir piranha que hoje a bancada forte Vai fuder gostoso com a tropa da Zona Norte Vai fuder gostoso com a tropa da Zona Norte Vai fuder gostoso com a tropa da Zona Norte Vai foder gostoso pra tropa da Zona Norte Vai foder gostoso pra tropa da Zona Norte Toda semana é uma diferente, todo dia você tá nova DJ Eduardo só tá comendo gostosa DJ Eduardo só tá comendo gostosa E sete belos só tá comendo gostosa DJ Eduardo só tá comendo gostosa E sete belos só tá comendo gostosa Os menos aqui da papelas no baile divulgando Oh lança, oh lança, oh lança, oh lança Onda da Brasilândia que me testigou criança Oh lança, oh lança, oh lança, oh lança Onda da Brasilândia que me testigou criança Ô Lança, Ô Lança, Ô Lança, Ô Lança Ô Hor Tanner Dal Favela que me deixa engopiando Pode vir pra Brasilândia Que o sete belo te banca Pode vir pra Brasilândia Que o dia Eduardo te banca Tome, não se cança Chupa na Roda do Lança Vai que ela ama, vai que ela gosta Essa novinha é foda, essa novinha é foda Tudo viciada no que, em maconha e pirota Essa novinha é foda, essa novinha é foda Tudo viciada no que, em maconha e pirota Essa novinha é foda, essa novinha é foda Tudo viciada no que, em maconha e pirota